e é bem o que você acabou de ver no título é exatamente isso e bem é hoje vou estar falando sobre o tiktok assim mais uma vez mas antes de eu falar isso eu quero que vocês deixem o like e se inscreva no canal para não perder o sininho das notificações tá bom e também é entra no meu grupo do roblox tá tá no link na descrição sempre me esqueço de colocar o link do meu grupo vai tá aí tá bom e bem é chega de enrolações bora logo pro vídeo puxa intro bem eu vou estar falando sobre o tiktok por causa do roblox não vou falar sobre o tiktok banheiro mas vou falar do tiktok da comunidade do tiktok sim isso não vou da rua da comunidade e bem tá falando da comunidade tudo aqui por causa que vocês sabem que no tiktok tem coisas boas e tal mas tem mas tem mas tem que ter alguma coisa né mano não tem que ter alguma coisa de ruim nessa desgraça não tem que ter uma coisa de ruim mano sério mano tem que ter alguma coisa de ruim no tiktok isso tem que ter uma coisa não pode voltar não pode voltar de pio web do tiktok mano que bem eu tô falando disso por causa desse vídeo aí é é é isso mesmo mano eu até se escutei eu até censurei aí para você fazer que é muito pesado essa essa cena será muito pesado essa cena então eu sei isso ali mano olha isso velho porque que comunidade porque que as pessoas fazem isso mano mano tem criança adulto jovem e e duas bebis jogando roblox mano por que que tem que ter isso daí mano sério roblox é pra criança mano roblox é pra criança eu que sou eu que sou uma criança de 12 anos que joga roblox mano que é bem viciado no roblox mano que não larga que não sai um minuto do jogo sério mesmo eu sou um viciado no roblox mano toda vez que eu vou jogar eu não saio mais mano parece que o roblox fica do meu lado me abraçando toda hora que eu nem saio e bem mano por que que os cara fazem isso mano sério por que que os cara fazem isso por que que os cara fazem isso sério mano por que que eles fazem isso e mano sério velho sério essas comunidade aí mano do roblox estão fora do controle mano os cara não querem nem saber mano tem quero nem saber se tem criança jogando ou não mano roblox é pra criança mano agora eu entendo por que que as pessoas odeiam tanto tiktok agora eu entendo por que que as pessoas não gostam do tiktok odeiam o tiktok por agora eu entendo por que isso mano olha eu respeito qualquer tipo de pessoa que gosta do tiktok mas eu odeio pessoa que faz isso essas coisas aí mano eu não vou mostrar o resto porque senão o youtube vai te monetizar no vídeo youtube por favor não tira o meu vídeo do ar mano pelo amor de deus não tira o meu vídeo do ar mano por favor cara eu te peço tanto e bem era só isso mesmo que eu queria falar sobre o tiktok tá só isso mesmo que eu queria falar eu não vou mostrar as imagens as imagens inteiras ou melhor eu não vou mostrar os vídeos nem as imagens nem nada porque senão youtube vai lá e deleta meu vídeo youtube por favor não tira meu vídeo do ar mano deixa meu vídeo no lugar pelo amor de deus sério mas então é isso espero que vocês tenham gostado gostou deixa o like e se inscreva no canal para não perder as notificações então estamos chegando a 200 inscritos outra coisa olha isso daqui mano por favor mano se inscreve no canal velho pelo amor de deus porque eu vou fazer uma surpresa para vocês tá bom vou fazer uma surpresa mas é isso até a próxima até o próximo vídeo fui tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí